Vamos ver, acho que deve estar uma condição relativa, mas eu não estou vendo ele tão seco quanto no Mister Olympia não, mas o bom é que mesmo quando ele não chega 100%, o peitoral fibra muito, músculos sempre cheios e sempre tem uma diferença das finais do pre-judging para as finais, as vezes o cara chega assim e quando chega nas finais o cara está muito mais seco, mas as costas estão boas, cara esse top 3 vai ser bem acirrado, mas eu ainda acho que o Bonac deve ficar à frente. O Incla está bem, o Tex está bem, o Bonac está bem, eu acredito que quem vai ficar em primeiro colocado aí vai ser de acordo com o gosto dos árbitros, de acordo com o gosto do shape. A música aí galera, não é eu que coloco não, é o pessoal lá do...